Como é que é a maltinha do Youtube daqui Alex, deixa eu ir para mais um vídeo E depois de tanto tempo sem gravar, volto aqui aos vídeos E vamos lá ver se eu ainda me lembro como é que se faz mais ou menos isto E hoje acordei, dia normal e o que é que acontece, vou ler o jornal e leio Que o Nuno Espírito Santo, ex-guarda-redes do Futebol Clube do Porto É nada mais nada menos que o jogador que está no topo da lista para ser treinador deste mesmo clube E a minha opinião é a seguinte Eu penso que ele tem carisma de Porto, sem sombra de dúvida Sabe o que é mística, sabe o segredo para a ter É um treinador que tem um currículo não muito grande Vá, fez um grande trabalho no Valência até descobrirem que ele é português E poderá ser um bom treinador Mas, na minha opinião, e se vier é bem-vindo, atenção Na minha opinião passa-se o seguinte Eu penso que nesta altura o Porto não precisa apenas de um bom treinador O Porto precisa de um grande treinador, um treinador com pulso Que não vá nas cantigas das expostas vedetas como o Brahim E que em princípio deve sair, mas que não vá nessas conversas O meu telemóvel tocou Precisa de um treinador que saiba o que faz Que tenha já algum currículo E, acima de tudo, precisa de um treinador com pulso firme Mais do que saber o que é ser Porto Neste momento o que interessa é saber ganhar Saber vencer Que é coisa que tem faltado ao Porto Para além disto, também tenho Uma outra opinião O Porto, em vez de estar a tentar contratar Jogadores como Maregas, Henriques Dourados E outros tantos E em vez de se preocupar com mais um médio Porque, reparem, vem Otávio Não sei se o Mano Joizué vai ficar ou não Mas eu não o quero lá Mas vamos cá com Otávio Danilo Pereira André André E não sei se o Herrera vai ficar ou não no Porto Mas se ficar, temos 4 médios Sendo que jogamos com 3 Temos aqui 4 médios De grande qualidade Portanto Tirando o Herrera Que vocês acham que eu não sou grande apreciado dele Mas tem dado jeito E tenho que admitir isso Mas Era o que eu vos estava a dizer Temos aqui 4 bons médios Que procurem um médio para ser suplente Muito bem Mais do que isso Ah, e ainda temos Ruben Neves É verdade Portanto, temos 5 médios Não sei se o Quinteiro vai voltar ou não Se voltar são 6 médios Eu acho que o Porto já não precisa de mais médios O Porto, em vez de estar a investir Em extremos E pontas de lança Fracos Ok Devier apostar num bom defesa Ou em 2 bons defesas E, porque o Ricardo Se vier Vamos ter a defesa direita Com o Maxi E com o Ricardo Na defesa esquerda Temos o Lyon E provavelmente O Rafa As centrais Eram 2 bons centrais E acabou E estava feita a brincadeira Em vez de andarem a apostar em Maregas Em Como é que se chama o outro? Suque O que é isto? O Suque Ah pá, é um jogador esforçado Mas O esforço não dá Não dá golos Não dá vitórias Dá de vez em quando Ok Não é sempre E portanto Temos de ter Uma certa Uma certa Cabecinha A contratar jogadores Agora Henrique Dourada O que é isto? Ele fez o que? 10 golos No vitória de Guimarães 12 Temos que ver Acima de tudo Acima de tudo O Porto precisa De um capitão Que é coisa que já não tem Há 5 anos Ok E lembro 3 a 0 Se a comer Uma bola E os outros dois Do Vítor Pereira Não tínhamos capitão Na minha Já não era futebol Como nós vimos Com o André Vilas Boas Por exemplo Aí sim Tínhamos um capitão Tínhamos jogo coordenado Ordenado Direitinho Jogar pelas alas Que é coisa que o Porto não faz Entendem? E é basicamente isso Malta Muitos de vocês têm pedido Para eu dar a minha opinião Sobre o que foi esta época E sim Vou fazê-lo Claro O Porto Desiludiu Mas enfim O que é que se passa com o Porto? Exatamente isto que eu acabei de explicar O Porto Deveria ter ganho Sem Sem grande dificuldade A Taça de Portugal Acontece que deu Dois golos de vantagem Ao Braga E portanto Acabou por perder Em grandes penalidades Perdeu Porque Não soube mais Os jogadores também não quiseram mais A verdade é essa E eu fui ao Jamor E os jogadores não quiseram mais Não corriam O Brahim Pouco Pouco Correu Ok Depois dos 90 minutos Mais O Benfica e o Sporting O O tão falado caso Benfica e o Sporting Qual é a minha opinião Sobre isso? Eu acho que o Jorge Jesus Perde o campeonato Numa situação Ou seja Por causa De apenas uma situação Fala demais Falou demais Pressionaram demais Os árbitros Falaram demais Criticou demais O Rui Vitória Que para mim E eu sempre o disse Aqui está gravado no canal Podem ir ver os vídeos É um grande treinador Se estivesse caladinho Se calhar fazia melhor Se calhar tinha ganho o campeonato Outra coisa Há um ponto de viragem A meio da época E acho que isso também é um dos fatores Que faz com que o Guimarães Ai Peço desculpa Com que o Guimarães Com que o Sporting Não ganhe o campeonato Que é o facto De fazer a venda Ou a troca Do Monteiro Pelo Pelo barcos Porque aí o Sporting Ficou a ver barquinhos Não há-lo tomar Barquinhos Barquinhos E portanto É preciso Ver que O Monteiro Era um jogador Não era um jogador Para 90 minutos Mas era um jogador Para aquele último quarto De hora 20 minutos Onde conseguia Desmontar A defesa adversária Caso estivesse Muito fechada Acá atrás E fazer o golo Que muitas vezes Salvou O Sporting Acabaram por o vender E ir buscar O Herman Barcos Acho que é Herman Ou Hernan Barcos Não tenho certeza De vindo da China Ou do Japão Outra má compra Na minha opinião Boas compras Tiveram o Ziggelar E o Scalotto Bem Qualquer marreca É melhor que o João Pereira E portanto Acaba por não ser Uma má Compra de todo Agora O Vocês dizem-me assim Ah não foi só isso Que aconteceu O Benfica Também foi muito beneficiado Ou o Sporting Também foi muito beneficiado Ou prejudicado Neste caso Atenção que eu não defendo Nenhum dos dois Ah mas Ok Até me podem Até me podem dizer isso E até que ponto O Sporting Também não foi Não foi Não foi Beneficiado Tá bem Vocês têm um jogo Por exemplo Dou-vos um exemplo Benfica Guimarães Ou Guimarães Benfica Nos dois Até podes falar Nos dois Aqui na luz Aqui na luz Salve seja Que eu vivo no Porto Na luz Na luz O Eliseu Decide mandar Uma patada A Karate Kid Na cabeça De um dos jogadores Do Guimarães E nem amarelo é Tudo bem Mas se formos a ver O Sporting Contra o Estoril Acho eu Tem um penalti Inexistente Ou contra o Oroca Nem sei Jogam os dois Amarelo Portanto É preciso É preciso medir Isso muito bem medido E a culpa Do Sporting Ser prejudicado Também E de às vezes Não ser beneficiado É exatamente O par lá pie Que eles têm Tanto o treinador Como o dirigente Como o Bruno de Carvalho Não sabem Estar caladinhos Falam 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 Pressionam a arbitragem E a arbitragem Já vai para lá Com medo de errar E acaba mesmo Por errar Claro É preciso ter um bocadinho De noção Do que se diz Não é E portanto Acabam por perder Muito por causa disso Outra coisa Malta Mais Mais Eu vou Como vocês Sabem Todos Vocês sabem Vai começar O europeu E eu vou Fazer Comentários Sobre a seleção Como sempre E ao mesmo tempo Vou também Fazer O que já fiz O ano passado Sim Estamos quase a fazer Um ano de canal Vou fazer exatamente O que já fiz No ano passado Que é Fazer O suposto mercado De transferências Um ou dois Vídeos por semana Não mais Para vocês verem E estarem atentos Ao novo mercado De transferências Estejam atentos Porque Porque eu vou Dando Notícias Outra coisa Eu estive aqui a ver E incentivaram Pronto Vou testar Vou testar Tentar fazer Livestream Isto já é Um aparte Livestream De Counter Strike Aviso-vos já Que eu sou Fraco Fraco Fraquinho A jogar aquilo Muito fraco Vou ver se o meu portátil Consegue fazer isso Porque também é outra coisa Que eu tenho que ver E Portanto O primeiro teste Vai ser Amanhã Por volta Das 8 da noite 8 e meia Talvez faça Uma live stream Pequena Um competitivo Mesmo Só mesmo Para testar Se fica direitinho Ou não Portanto Para além disso Para além disso Para além disso O que é malta? Para além disso Não se esqueçam então De ir ver Amanhã Às 8 e meia Fica marcado 8 e meia Uma live stream Vou tentar Se correr bem Depois também posso fazer o que? Posso fazer uma live stream Por exemplo De um jogo de Portugal E Vocês a verem o jogo E a minha reação Parece-me uma boa ideia Parece-me uma ideia fixa Mas depois vemos isso Sem maldinha Espero que tenham gostado Não se esqueçam de partilhar E subscrever Espero que também tenham gostado Deste Novo Tipo de vídeo Já com Com um novo layout Assim é que é Com um novo layout Espero que tenham gostado Não se esqueçam de partilhar E comentar A vossa opinião E acima de tudo Não se esqueçam que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Continuação E fiquem bem